Muito bem pessoal, hoje é 27 de maio de 2017, está aqui a caravana do Impacto Esperança 2017 saindo com destino a Santana do Ceridó e nesse momento nós vamos lá impactar aquela cidade entregando cada pessoa dali um livro e eu vou mostrar como é que anda a caravana aqui dentro do ônibus Alô pessoal da caravana Impacto Esperança 2017 Muito bem, aqui está o povo que vai fazer a linda festa ali em Santana do Ceridó Impacto Esperança 2017 na cidade de Santana do Ceridó Dê um alôzinho aí pessoal Rapidinho É o Impacto Esperança 2017 Quem quiser ficar bonito, dê um sorriso É isso mesmo Dona Maria Pois é Pessoal Impacto Esperança o que? 2017 Na cidade de Santana Nós estamos aqui nessa linda festa Impacto Esperança 2017 Vamos lá pessoal, vamos lá E você meu irmão, organiza o negócio Já está organizado Vamos ali enquanto o ônibus está chegando nós vamos agora com destino a Santana do Ceridó Uhul Isso Olha lá moça, impacta a cidade de Santana Com certeza Estamos aqui com o ministro aqui, o pastor, o senhor está conduzindo esse povo para onde pastor? Aqui estamos conduzindo para o céu e também para Santana do Ceridó Em nome de Jesus, só o benção Eu já tirei uma foto ali dentro do carro, está bonito Olha o livro Olha o livro abençoado Aí está certo E você Guia, está animada? Demais, vamos levar a mensagem para as pessoas que se salvar, levar Jesus E se vocêimar, está animado mesmo? Graças a Deus Aí está certo Pessoal Você, quando é que vocês estão pensando que vai? Para Santana, para a caravana Vocês vão para onde? Para a caravana, vamos Caravana o que? Impacto? Impacto Esperança Impacto Esperança Impacto da Santana do Ceridó O povo da caravana Esperança, 2016, na cidade de Santana do Ceridó Isso Mais um carro aqui em busca de Santana do Ceridó, da caravana Ó, assim, é benção, meu irmão Isso, Jair Meu irmão Bora aqui, entrando todo mundo Esse aqui é o carro Pegando os irmãos lá do bairro São Sebastião E do bairro Ivão Bezerra E juntos aqui fazemos essa linda caravana que vamos Até a cidade de Santana do Ceridó Amém Ah, meu amigo, o negócio está cheio Nossa, pegou nois, pegou nois Muito bem, está chegando aqui a caravana do Impacto Esperança da cidade de Pareidas Para impactar a Santana do Ceridó hoje Vamos impactar a Santana do Ceridó, seu Antônio É hoje Eu sabia que você vinha Eu sabia Vamos impactar essa cidade hoje Entregando o livro de esperança Isso 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 É, rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos impactar a Santana do Ceridó Tem que estar por aqui Não está lá, não é nem eu compro ali É para tirar o livro Para levar tudo para lá Muito bem, pessoal Nós estamos aqui na cidade de Santana do Ceridó Hoje é 27 de maio Está acontecendo aqui o Impacto Esperança 2017 Ô, Jaíza Jaíza Oi O que você veio fazer aqui? Eu vim para o Impacto Esperança Você veio impactar a cidade, Jaíza? Porque se não foi, pode voltar É, foi Exato Oi Oi, bom dia, pessoal Oi, pessoal Oi, pessoal Francisco Oi, beijo mesmo Bom dia, moça Bom dia Bom dia Esse é o livro que salva, pessoal Esse livro salva, esse livro transforma, esse livro traz esperança Oh, coisa bonita Esse aqui é o livro que salva, seu João André Amém Ele salva, ele transforma, ele traz bênção Aqui é em busca de quem? Em busca de esperança Nós temos aqui mais de dois mil livros para entregar aqui nessa cidade hoje Santana, hoje Santana do Ceridó vai ver a mão de Deus aqui Aqui vai ficar impactado mesmo essa cidade Vai ser pelo menos uns 500 alunos para Jesus aqui A metade da cidade vai se converter Esse aqui é o pão que alimenta a alma, o espírito está aqui É isso mesmo Eu estou ouvindo bem que aqui está um barulho, mas é isso mesmo Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos nos concentrar aqui Muita, traga esse povo, irmão Cici, traga esse povo aí Bora, meu amigo Bora, irmão Jean Vem, amor de Deus, aqui Bora, Guia Bora Vamos lá, impactar a cidade Bora Vamos lá Vamos impactar Santana do Ceridó hoje Boa festa Hoje é festa Hoje é o dia de impactar Santana do Ceridó Hoje é dia de visitar Santana do Ceridó Presente o livro Impacto e Esperança do 2017 Aqui está certo Está chique e maravilhoso Primeira Primeira, primeira, não é não? Vamos impactar Santana do Ceridó Vamos impactar Santana do Ceridó Vamos impactar Santana do Ceridó Hoje, muito bem Vamos impactar Santana Aí está certo, meu amigo Impactar Santana do Ceridó Bora, meu filho Opa Vocês estão animados? Se animem Se animem todo mundo Tá desarmado Já chegou agora É É É Vamos impactar Santana Isso Betinho Você está animado? Feliz da vida O que você está fazendo aqui hoje? Olha Qual é a sua missão aqui hoje? Evangelizar 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 Prazer o impacto e esperança do 2017 A saudara do Ceridó Isso Como é que é o negócio aí? Doido para ser filmado Ah, rapaz Vai ficar bonito Vai ser no TV Beleza Te pedimos e agradecemos Porque o Senhor é bom E porque a tua misericórdia Tem curado para sempre Em nossa vida Em nome de Jesus Amém Amém Aqui na cidade de Santana do Ceridó Nesse momento O exército Da caravana Em Pato Esperança Está indo Fazer o seu trabalho De entrega de livros Essa linda festa aqui Em Santana do Ceridó Atenção Santana do Ceridó A caravana Impacto Esperança Está aqui para presentear toda a população Com o livro Em busca de esperança Estamos aqui No Centro Cultural Oferecendo também Serviço de saúde Gratuitamente Com o profissional da área Venha verificar sua pressão arterial Saber como está sua saúde Caravana Impacto Esperança Aqui para presentear toda a população Com o livro Em busca de esperança Adquira já o seu livro É totalmente grátis Este é um presente Nós estamos aqui no Impacto Esperança Para o livro aí meu amigo Bota assim só para mim Dá uma olhada aí por favor Muito bem Este livro é muito bom Com certeza vocês vão amar o conteúdo Obrigado amigo Felicidade Beleza Nós vamos aqui na festa do Impacto Esperança 2017 Na cidade de 2017 Na cidade de Santana do Ceridol Aonde o alvo aqui é cada pessoa recebendo o seu livro Vocês receberam o livro de vocês aí já? Cadê ele? Cadê? Está aí? Muito bem Esse livro é maravilhoso Com certeza vocês vão amar o conteúdo dele Muito bem Obrigado Muito bem Graças a Deus Esse livro Com certeza vocês vão amar esse livro Pode ler ele Não esqueça de ler não Pode ler que eu vou ler Beleza Já receberam o livro? Já Está certo Oi meu patrão Viemos aqui trazer um lindo presente para você De um livro Impacto Esperança 2017 Muito bom É Com certeza E vamos aqui continuando aqui o Impacto Esperança 2017 Na cidade de Santana do Ceridol Então Nesta manhã Nós queremos Convitar Marquinhos Abri a porta A sua graça Abri a porta Do seu coração No canto meu irmão Você botou aí? Estamos aqui com Pancinho lá do bairro Está entregando aqui o livro Aqui na Na igreja Aonde o alvo aqui é todo mundo recebendo o livro Muito bem Paulo Você é um camarada Beleza E aqui está todo mundo recebendo o livro Já recebeu o livro da senhora? Aqui é a nossa igreja Se batizou-se o mês passado Graças a Deus Então vocês aqui Podem botar as mãos para o céu E agradecer a Deus Isso E nós estamos aqui na festa Amém Olha a mão assim Oi Não tem mais uma velha Ô rapaz Aqui Nós estamos aqui no Impacto Esperança 2017 Na cidade de Santana do Ceridol Estamos aqui visitando o casal Os primeiros adventistas do sétimo dia Aqui dessa cidade Que é seu Noel Irmão Noel E a irmã Antônia Então parabéns vocês aqui Por seus pioneiros Primeiros adventistas aqui Com certeza Deus vai abençoar muito vocês Amém Porque vocês quebraram barreiras Quebraram barreiras Em nome de Jesus Vamos na luta Entregar o livro Não é não Marcos Isso mesmo Marcos Estamos felizes Só benção Olha que igreja bonita Olha que igreja bonita Eu estou em Santana do Ceridol No Aqui é o que? Sertão? É Ceridol Ceridol mesmo Apagou o que? Olha que igreja bonita Eu estou em Santana do Ceridol A 255 km de Natal Essa igreja belíssima Bem construída Bem que podia ser uma igreja adventista do sétimo dia Mas não é São irmãos de uma outra denominação Que servem ao Senhor Por isso nós estamos aqui Promovendo o livro Do Impacto e Esperança Em Busca de Esperança Na espera de encontrar Alguns irmãos fiéis a Deus Que vão servir ao Senhor agora Na igreja adventista do sétimo dia Agora eu quero que você me acompanhe um pouco mais Vamos dar aqui uma volta E eu quero apresentar um casal especial Tá? Um casal fiel ao Senhor Vem comigo Olha só Aqui eu estou com o Seu Noel E a Dona Antônia Eles também já estão com o livro Impacto e Esperança nas mãos Seu Noel O Senhor é um homem fiel a Deus Há nove anos e cinco meses Graças a Deus E a sua esposa também E ela também Fiel frequentando a igreja Fiel Onde é a igreja que o Senhor frequentava? É aqui em nosso barro Aqui na rua Julieta Mas é longe? É, não Dez metros Ah, é essa igreja bonita aqui? É essa igreja bonita aqui Ah, tá bom Mas agora eu soube que o Senhor Não está frequentando mais Essa igreja bonita Tão perto da casa do Senhor Eu sou adventista agora E muito satisfeito O Senhor está frequentando qual igreja? A adventista do sétimo dia A adventista do sétimo dia Mas espera aí Santana do Seridão Não tem igreja adventista? Não tem não Mas vamos construir Você está frequentando a igreja aonde? Estamos aqui numa creche por enquanto Numa creche? O Senhor deixou de frequentar uma igreja bonita Bem construída para frequentar a igreja numa creche Pois é, mas é uma igual a palavra de Deus É um tal ensinamento positivo, né? Senhor Noel Eu queria que o Senhor desse um recado especial Para os nossos amigos de Santana do Seridó e região Que estão recebendo o livro Impacto e Esperança E conhecendo a igreja adventista Qual a sua alegria em conhecer a igreja adventista? Dá uma olhadinha ali e fala comigo Eu estou na igreja adventista do sétimo dia Com muita paz, muito amor Ensinamento mesmo Muita gente boa E quero levar mais e mais para lá Muito Eu já arranjei mais três para ir para se batizar hoje Amém Amém Olha, o Senhor Noel foi batizado há pouco mais de um mês Já ganhou mais três pessoas para o Senhor Já ganhou mais três pessoas para o Senhor E a igreja em Santana do Seridó já é uma realidade Nós estamos aqui no Impacto e Esperança Na região de Parelhas Cidade próxima a Parelhas Chamada Santana do Seridó No Seridó do Rio Grande do Norte Deus abençoe vocês Deus abençoe o Senhor, o Senhor Noel E a Senhora Bruno Antônio Fiquem com Deus É um prazer tê-los na família do Senhor Amém Vai entrar a marca Está a minha família Bem, nós estamos aqui no Impacto e Esperança 2017 Entregando o livro Em Busca de Esperança Já recebeu Não recebeu não o livro do Impacto? Rapaz Já pôs esse livro, meu amigo É muito bom Já recebeu o livro Impacto e Esperança, meu querido? Já Já mesmo? É Pô, rapaz Comendo um docinho aqui E aqui é o livro Junto com um papagaiozinho novo Aí tá certo Beleza, meu querido? Lê esse livro que ele tem uma mensagem especial Para o Senhor Eu acho que você viu se o caso de som Passou para cá ou estava para cá Estamos aqui na luta Tão especial como esse Bota esse livro assim, minha querida Para ele ficar bem bonito Ah, parabéns Esse livro tem uma mensagem do céu para a senhora Acredita? Agora lê ele que a senhora vai ver Que coisa linda tem nesse livro Parabéns, viu? Obrigado, viu? Então nós estamos aqui O Impacto e Esperança 2017 Aqui na cidade de Santana do Ceridó Onde cada casa aqui está recebendo um livro Como o tema é Em Busca de Esperança Já recebeu o céu, meu amigo? Ô, caba macho De esperança Bota esse livro aí, minha querida Para mim, dá uma olhada Ô, beleza Esse livro tem uma mensagem do céu para você Pode acreditar nisso, viu? Que Deus te abençoe Muito bem Então nós vamos aqui Nessa linda caravana Impacto e Esperança 2017 Cadê? Aqui parece que está fechado Já recebeu o livro, meu patrão? Já recebeu o livro? Não tinha passado bem Já recebeu o livro, senhor? Já Graças a Deus Continue lendo esse livro Nós estamos aqui na caravana Impacto e Esperança 2017 Aqui na cidade de Santana do Ceridó Onde essa cidade está sendo impactada Com uma mensagem maravilhosa hoje Em Busca de Esperança Alfredo, você está aí É o capitão do exército E é? Todo farrado, todo bonito Assim está certo Aí está certo Já receberam o livro de vocês? Já recebeu também Cadê o livro aqui? Cadê o livro? Coisinha aí, ó Ah, coisa bonita Acabei de orar, mano E aí? Foi? E aí, Maria, como vai? E aqui nós estamos entregando esse livro O título é Em Busca de Esperança É uma mensagem do céu Para vocês Parabéns E aí, bom dia, viu? Que Deus abençoe, viu? Obrigada E aqui nós vamos continuando aqui A nossa A nossa caminhada Já recebeu o seu livro, minha querida? Lê esse livro que é uma mensagem do céu Para a senhora, viu? E aí, e aí? Vamos lá Muito bem Está aqui a caravana do Impacto e Esperança Na cidade de Santana do Ceridó Então nós estamos aqui Fizemos uma pequena pausa, né, Jaumar? Entregando aqui O Impacto e Esperança 2017 Aqui no Lar das Pessoas Temos o livro aqui à vontade Estamos trazendo esperança Para os nossos queridos Aqui de Santana do Ceridó Vamos lá, pessoal É a caravana Esperança 2017 Na cidade de Santana do Ceridó Já recebeu o seu livro? Lê a ele que é um presente do céu para vocês, viu? Eu estava lendo, meu querido Muito bom, obrigada 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 Ok Isso é a caravana da esperança Trazendo, realizando a caminhada da esperança Nesta manhã maravilhosa de sábado Aqui em Santana do Ceridó Trazendo um presente gratuito para você e sua família Estamos trazendo, estamos distribuindo Bom dia, já recebeu o seu livro? Já? Um presente do céu para você O livro em busca de esperança O livro em busca de esperança É um presente oferecido a você e a sua família Pela igreja adventista do sétimo dia Queremos dizer, mais uma vez, lembrar que a igreja A igreja adventista do sétimo dia está presente em mais de 200 países Centenas de estados e milhares de cidades ao redor do mundo E agora está presente também em Santana do Ceridó Estamos nos reunindo temporariamente ali na Cresce Jardim da Infância Cremeil da Dantas Aos domingos e quartas-feiras Às 19h30 E aos sábados, às 9h da manhã E você é o nosso convidado especial Esta é a caravana da esperança Trazendo alegria, amizade e esperança E um presente para você e sua família Que é o livro em busca de esperança É um prazer que o salto se ouve Posso ter em ti Posso descansar Mesmo em meio à dor Eu não vou te lembrar Sei que és fiel Sei que és por mim Que não pode calmar Jamais Jamais É a caravana da esperança Realizando a caminhada da esperança A igreja divinista do sétimo dia Realizando a caminhada da esperança Nesta manhã em batalhosa de sábado Trazendo um presente gratuito para você e sua família O presente é o livro em busca de esperança Já receberam o seu livro, meu patrão? Ainda não? Vamos acreditar Ei, meninas Ei Tinha debaixo da porta Tinha debaixo da porta Esse livro tem uma mensagem maravilhosa para o senhor Isso é um presente do céu para o senhor, viu? Para a família Muito bom Parabéns, viu? Deus abençoe Amém 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 Beleza A mensagem de esperança do céu Eu sou em mim Sorri Eu sou em mim 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 Especialmente do Ivan Bezerra, Mara Santana, do Seridó, Willian. Vamos gravar? Vamos gravar. Olha, pessoal, entregaram meus livros para vocês. Legal. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Muito bem recebido. Graças a Deus. É errado ver quem está cada um. Não, não. Graças a Deus. E vocês? Foi ótimo? Trecou livros? Muito bom, Marcelo. Uma maravilha. Muito livros. Muito, Marcelo. Muito, Marcelo. Bastante. Maravilhosa. E daí? Deu certo? Certeiram? Cumpriu com a obrigação? Aí está certo. E daí, meu irmão? Conseguiu levar o pão para a casa do povo? Graças a Deus. E deu para o povo comer o pão? Amém. Esperança. Esperança 2017 da cidade de Santana, do Seridão. É o pão que alimenta a alma, o espírito Né não, Leide? Né Seu Antônio, eu quero dar os parabéns Porque você veio, seu Antônio Se tivesse ficado em casa, eu não ia receber a bênção Exatamente Com certeza Você sabe uma coisa, eu vou Mas você tem perdido a bênção Pode, o Deus tem que estar trabalhando É isso mesmo E aqui, Josimar, entregou o livro? Entregou? Entregou ou não? Cuidado, não vai ficar pisando na corda bamba não Seu Nilson Mostra o livro, mostra o livro aí Mostra o livro Maravilhoso, beleza Como é que foi a entrega de livro aqui na cidade de Santana do Ceridol? Foi ótimo Deu algum ponto negativo? Foi tudo positivo, todo mundo recebeu vocês bem A recepção aqui em Santana do Ceridol foi ótima Foi dez Oh, beleza E vocês, tem a mesma coisa a dizer ou não? A mesma coisa, foi uma bênção maravilhosa Muito bem recebido Oh, beleza Isso mesmo Pessoal, como é que foi a recepção de vocês aqui nas casas? Foi bem? Foi bem atendido? Foi bem atendido, graças a Deus Não levou nem uma foto na cara, não? Não Graças a Deus Graças a Deus, então tá bom demais Minha querida, você foi bem recepcionada? Fui, graças a Deus Foi bem atendida O pessoal não bateu a foto na sua cara? Não, recebeu amigavelmente Então tá ótimo E você, Maria do Carmo? Maria do Carmo, você fica mais bonita sem esse sapato na cara, Maria do Carmo Você entregou livro, Carminha? Tô com calo no pé Eu não entreguei nenhum Esse sapato chico, você só cansa nesse evento É por isso que o pé não ganhou Tava com as crianças Ah, tá certo, beleza E daí, meninas? Como é que foi o impacto pra vocês? Foi bem... Foi outro, maravilhoso Quantas fotos na cara vocês levaram? Nenhuma Nenhuma? Então foi bom demais, graças a Deus Agora, garotão Foi bom o impacto pra vocês? Entregou muito livro? Peguei Você, Fiqueno, também? Peguei Beleza Betinho, quantas fotos na cara você levou? Muitas... Muitas pessoas sedentas da palavra Não levou nenhuma foto na cara? Não Beleza, então foi bem recepcionado Amém Amém Então tá ótimo Muito bem E nós estamos aqui com os irmãos que saíram pra fazer o Impacto Esperança Andamos sabendo como é que foi o trabalho de... De semeadura Como foi a semeadura dos livros? Foi bem aceito? Beleza Entreguei tudo Graças a Deus Tudo Ainda peguei de um pouco pra entregar Oh, beleza Um bebo lido aqui na cidade de Santa Foi bem recepcionado? Muito bem Fui bem Adorei Jamal, e você, Jamal? Levou quantas fotos na cara, Jamal? Rapaz, nenhuma Nenhuma? Foi bem atendido? Fui bem atendido Estou ansioso pra ler o livro Beleza Tá certo? Aí tá jóia Eu tava com sede Tava com sede, Jamal? Sede Então aquele remédio ali mata a sede na hora Muito bem, vocês entregaram o livro Foram bem atendidos Legal E daí, como é que vocês estão? Foi bem, você viu? Estou animado? Fui bem recepcionada? Foi? Com certeza Não, de jeito nenhum O povo é muito educado Oh, graças a Deus Só sinto em Santana do Ceridó E você? Bacana mesmo? Mediu a pressão das pessoas direitinho? Sim Aí tá certo Muito bem, nós estamos aqui em Santana do Ceridó E daí? Você cumpriu com a sua obrigação de... De... Serva fiel? Estou cumprindo Aí tá certo Não Eu sei Mas aí verificou a pressão do... De tudinho De tudinho É E você, meu irmão? Entregou o livro? Entregou, eu fiquei com o menino, tá lá Ah Estava todos trabalhando no serviço interno, tá bem Mas vocês saíram para entregar, não foi? Quantas contas na cara você levou? Nenhuma Nenhuma, foi bem recepcionado? Parabéns Então aqui, vocês cumpriram a sua tarefa, não é isso? Esperar Esperar Calma, o que você quer botar a cabeça aqui dentro, rapaz? Bota, pode Muito bem Oi, como é que... Tem alguma novidade? Não, peraí Você é um pôr bagulho não vendo eu falar, mano Pega dentro do povo, levou tapa na cara Aqui só tem gente boa, mano Bota na cara Aqui só tem gente boa, mano Ah, é isso que eu quero saber, eu tô fazendo uma pesquisa Parabéns, pesquisou, hein? Filmo lavou Lavou? Foi bom, meu irmão? Você como capitão do exército aí? Foi bem? Entregou muito o livro? Foi bom, foi bom Foi bom, tá bom Então se tal tá bom por um lado, tal tá ótimo E você, Marcelo? Tudo bem? Tudo bom? Como foi lá a recepção? Foi ótimo? Rapaz, foi ótimo Muito bom, graças a Deus Foi bom, não? Rapaz, eu tô com medo de entrevistar você Você me entrevistar, sabe? De quê? E você me bota em casa de rascada, sabe? Porque eu fico até assim, sabe? Mas é bom, isso agrada Isso traz alegria Da outra vez, rapaz Você me botou no... Vai pra aí Canta um corinho aí da música Que eu sei mais alto É, vai, Marcelo Canta um corinho aí Jesus está voltando Eita, tá certo, meu irmão Então estamos aqui Menina, vamos Estamos aqui na... O pessoal da caravana do Impacto Esperança Mãe, entregou o livro, mãe? Dez Levou quanto? Dez Levou algum não? É? Levou algum não? Levei O pessoal não quiseram não? Eu também levei Você levou um não? Também levei não O pessoal disse Eu não quero Não quero Eu de Deus tomo de conta Muito bem Respondei isso Isso aí dizeram Foi o que o pessoal disse, mãe Quem sabe o que tu queria Eu também fui embora Não queria não Ah Eu tinha chamado E se eu levou algum não? Eu tenho recebido Muito bem Fifi Ah, meu, graças a Deus Até o carro parou E eu peguei o link dentro O carro a ele Muito obrigada Beleza Tá jóia Quatro mil pra outra Muito bem E a santa e a senhora Tem um punhado de livros Eu sei que sua família agrada Não é verdade? Vai dar pra cada cá um Oh, beleza Olha o meu nome da senhora Bernadette Bernadette Esse é o meu nome aqui Uma família todinha Graças a Deus E a senhora Chegou o dia Chegou o dia O nome de vocês Tem escrito no livro do céu Aí tá certo Aí tá certo Vai fazendo a ficha aqui Beleza E moça E moça Beleza E moça Quantos não Você receberam Disse eu não quero Quantos não Rapaz, nenhum Mas uma coisa é certa Deus vai fazer uma grande obra Aqui nessa cidade E você? A palavra de Deus Ela não volta vazia Ela tem sempre um propósito Foi show Sucesso Ele que anda Já vem de chorar Bensos virão Ah, não sei que era Ah, ele foi a entrega de livro Foi bom? É Como é que foi a entrega de livro? Foi bom? Foi tudinho Entregou tudo, Jair? Tudo Graças a Deus Como é que foi a entrega de livro? Foi bom, foi bom Você entregou tudo, levou, Jair? Uns três Só isso, Jair? Levou algum não? Levou alguma ponta na cara? Não, não, não Não, levei não Tá bom, moça Tá bom, tá bom E daí, meu irmão Deu certo? Deu certo demais E aí Foi um sucesso Seu livro maravilhoso Esse livro tem uma mensagem maravilhosa Eu fiquei bem emocionado Quando eu li esse livro Fala, garoto Recebeu algum não? Ah, só E vocês Eu vou Entregou algum livro, bicho Vocês Isso aí Isso aí Isso aí É um sucesso É um sucesso É um sucesso O seu nome é Deus, é Deus, Deus, Deus. Deus é Deus, Deus. Eu estou animado. Estou animado, linda. mais! Amém, Senhor! Amém! Vamos esperar só pela folheta, quando Jesus voltar, vai expandir a folheta e nos resgatar para o novo céu e nova terra. Você entregou quantos livros? Eu acho que uns 30 livros, eu comecei daqui até... Você deu quantas botas na cara? Só uma! Só uma! Mas ficou triste não? Não, não fiquei não, porque ele não me rejeitou, rejeitou Jesus! Com certeza! Parabéns! Pessoal, o que é você? Foi bem na sua entrega de livros? Foi bem, Senhor! Pensa pura! Pensa pura! Graças a Deus! Vamos lá na luta, né? É! Mas isso tem que ser investido! Aquilo ali! É o Ninho Arruma de Cocô de Passarinho! Se examinar, eu não sei, só sabe examinar! Olá! Com a camisinha do PG! Milena! Milena, você não impacta a esperança desse carro com a camisa do PG, Milena? Eu não acredito! Pensa pura, meu amigo! Aí tá certo! Bom dia a todos! Tem algum desbravador ainda? Levanta a mão! Tem algum aventureiro ainda? Já foi embora? Bom, gente, agora eu queria pedir que vocês se aproximassem, o máximo que pudesse, para assistir o melhor momento dessa manhã! Para participar do momento em que algumas pessoas serão ressuscitadas em nome de Jesus! Se você nunca viu uma ressurreição, se aproxime que você vai ver agora! É a hora! Eu não vejo problema algum que você se acorde, que você fique próximo aqui! E aí, cara, beleza? Olha aí, cheio de letras! Muitos livros foram distribuídos em todo o Brasil nesse momento, e você participou desse movimento! Amém? Você faz parte de um grande povo! E esse livro, em busca de esperança, atingiu a vida de milhares e milhares de pessoas, no mesmo dia, no mesmo momento! Por isso é o impacto! Não importa se você faz parte de uma igreja pequena, com dez pessoas, ou de uma igreja grande, com cem ou mil pessoas! O importante é que você e eu, fazemos parte do povo de Deus na Terra! E esse povo do Senhor, estabelecerá uma casa de adoração, aqui em Santana, no Seridó! O Evangelho é o poder de Deus, e vocês não podem se envergonhar do Evangelho! O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 16 Pois não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê! Primeiro com o judeu, e também com o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé! O apóstolo Paulo diz aqui, que ele não tem vergonha do Evangelho! Porque o Evangelho é o quê? Ah, meu Deus, com o poder desse não! Eu vou perguntar e você responde, para ver se você entendeu a palavra do Senhor nesta manhã! Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho do Senhor é o quê? O poder de Deus! O poder de Deus, mas fale mais forte, para que toda a cidade escute, eu vou perguntar de novo, para você, para mim, para o apóstolo Paulo, para todos os salvos em todas as eras, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? O poder de Deus! Este poder de Deus, é colocado em suas mãos, com um só propósito, sabe para quem serve o poder de Deus? O poder de Deus não serve para você se exibir, não serve para mostrar o quanto você é bom, não serve para mostrar o quanto você é rico, nem o quanto você é pobre, porque para Deus, isto não importa! O poder de Deus, o poder de Deus só serve para uma coisa, salvar, amém? Amém! Se você crê que o Evangelho é o poder de Deus, e que serve unicamente para salvar, diga amém! Amém! Este Evangelho, este poder, é a mesma palavra que é usada quando nós falamos a palavra dinamite, o poder de Deus é assim, explosivo, ele atinge o coração humano, e transforma a vida, a palavra de Deus é assim, quando ele entra no seu coração, ela separa o que é bom do que é ruim, este é o nosso Deus! Você, nesta manhã, participou da propagação do poder de Deus na vida das pessoas, e você é parte deste poder, eu fico imaginando como Deus é poderoso, e como ele usou cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, para dar um sorriso, entregar um livro e dizer, Jesus te ama, sabe porquê isso? Porque daqui a algum tempo, nós teremos uma grande congregação do povo de Deus, em Santana do Ceridó, quem acredita diz amém! Amém! Sabe como eu posso provar isso? Nós temos aqui, pessoas, eu não sei quantas, cadê o pastor? Eu acho que são três, pelo que eu vi ali, estão no banheiro ali? Péu, 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 péu! Deixa eu perguntar aqui, secretaria, quantas pessoas vão batizar? Pronto! Nós temos mais três pessoas, que entregaram o coração ao Senhor, e serão batizadas neste momento. Não tinha momento melhor para encerrar essa caravana, do que vendo pessoas entregando a vida ao Senhor. Eu encontrei pessoas aqui que foram os primeiros adventistas da cidade Seu Noel, cadê? Por aí Seu Noel tá ali Então vem aqui, seu Noel, por favor Eu queria que vocês tenham salve de palmas pro Seu Noel e a família dele O Seu Noel é o primeiro O seu filho dele é o primeiro Olha o filho dele também A salve de palmas do filho dele E a sua família dele Então Esse é o primeiro A primeira família adventista aqui Já estão conosco, o Seu Noel já conseguiu umas três para o reino de Deus Você acredita que faz parte do povo de Deus? Eu acredito E que Deus vai se valer em todos os lugares Amém? Agora vem aqui os três que vão batizar agora Vem aqui, vem aqui Esse também? Com essa foto pra minha amiga ele também matizou recentemente Deus abençoe vocês E agora é o seguinte Olha que momento especial nós estamos vivendo aqui Gente Faça silêncio agora que eu vou te dizer um momento especial Nós estamos aqui Tendo o privilégio de presenciar O nascimento De mais uma casa do Senhor Nesta região É um presente de Deus pra nós E aqui estão três pessoas Importantes para o Senhor Eles estão da mesma família São da mesma família Só irmã dele E esse aqui é o seu filho Então que bom O meu nome dele Eliseu Socorro e Erivan O Erivan E a sua família Em praça pública Porque ele não se envergonha do evangelho Não é isso? Não se envergonha do evangelho Estão dizendo sim ao Senhor Jesus Cristo Eu vou fazer três perguntas a eles Porque até mais eles já tomaram os estudos Só três Pra gente confirmar Primeira pergunta Vocês aceitam Aceitaram Eu acho que foi bem antes disso Mas só pra confirmar Pela casa O senhor já é crente É, muito tempo Vocês aceitaram a Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador Da vida de vocês? Sim Sim Tem que a igreja diz? Amém Vocês conhecem Os ensinos bíblicos fundamentais Ensinados pela igreja Adventista do sétimo dia E é o desejo de vocês Viver a sua vida De acordo com esses princípios Amém Nessa manhã Diante da igreja do Senhor Eu desejo de vocês Serem batizados Com a manifestação da sua fé Da entrega do Senhor Para vocês ao coração Ao Senhor Jesus Cristo Sim Amém Vamos saber agora o seguinte Segurar aqui a bíblia Segurar o teu pé aqui A bíblia De quem é ali Acho que aí eu vou Tá É O segredo eu quero Tem que perguntar Se eles querem Que você venha aqui na igreja Se eles não quiserem Vou fazer batizão É Deixa eu perguntar Se não tem que desarmar aqui Quantos dos irmãos Aqui presentes Recebem esta benéxima família Como os mais novos membros da igreja Adventista do sétimo dia A igreja da noite Amém Amém Podem se preparar ali Para organizar Preparar eles por favor Vocês vão rodar com o rapaz Ou não vai falar Nós cremos na verdade Na trindade Em um só Deus Nós cremos que a bíblia É a palavra do Senhor Nós cremos que o Espírito Sua vida entregou Nós cremos no trabalho Do Espírito de Deus Nos chamando a salvação Nos fazendo renascer Nós cremos no batismo Pela água e pela fé Nós cremos na verdade Da saúde Da saúde do viver Nós cremos no juízo Que virá a luz Nós cremos em Jesus É o nosso intercessão Nós cremos que o homem Nada tem a oferecer Mas em Cristo A salvação Só em Cristo A salvação A salvação Nós cremos em sua lei Cremos também Que Ele nos deu O dia do Senhor O santo sábado de Deus Nós cremos na promessa O retorno de Jesus Nós cremos que os mortos Pensem-se em varão do pau Se nós os que vivemos Transformados vamos ser E pra sempre com Jesus Vamos viver E mesmo que a terra Se revolva em seu lugar E mesmo que as montanhas Se atirem para o mar Nossa fé não sofre danos Hoje está Vindo a minha Deus Temos tantas promessas Que nos fez Nós cremos na promessa Dois anos de Jesus Amém. 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 Isso mesmo, Betinho. Feliz da vida. Festa concluída. Trabalho feito. Trabalho feito. Festa concluída. Semente semeada. E agora vamos esperar a semente nascer. E brotar. E colher frutos. Amém. É isso mesmo. Você de que horas amanhã o partidário? Sete e meia da noite. Amanhã. Amanhã. Amanhã de noite é mesmo de manhã. De noite. Oi. Santana deu ser igual. E você? Meu Deus do céu. Vamos manter ele em silêncio. Vamos manter ele em silêncio. Para que a gente possa concluir a programação dessa manhã. Quem está feliz pelo mundo que vimos e ouvimos aqui nessa manhã? Amém. Amém. Eu gostaria de, nesse momento, encerrarmos, fazer uma oração. Eu gostaria de, nesse momento, encerrarmos, fazer uma oração. Ssssss. Aqui, ó.